Senhor, ilumina-nos, prepara-nos, ajuda-nos, Senhor, nessa etapa final. O Senhor prometeu pra nós, precisamos perseverança. Senhor Jesus, oramos pela igreja em toda a terra. Oramos pelo Pedro, pelo Esdras, pelo Miguel, o André, todos os irmãos que estão à nossa frente, nos ajudando, cuidando de nós, nos apacentando nesse tempo. Dê a eles saúde, Senhor, e usa-os pra que eles sigam nos preparando, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir pra vocês, no sábado e no domingo, nós temos duas mensagens importantíssimas que o Pedro vai falar a partir de São Paulo. Então, por favor, as igrejas, é uma orientação de não darem mensagem no sábado e domingo, mas passar o link pra todos os irmãos poderem ouvir. Nesse momento, o Senhor tá tocando uma só trombeta e nós precisamos seguir essa orientação. A palavra profética, ela dá a orientação pras igrejas, como as igrejas, elas precisam caminhar. Então, sábado e domingo, não percam essa palavra. Pare o que vocês estão fazendo, escutem essa palavra, desfrutem dessa palavra, que ela é uma boa direção pra nós, boa direção pra vida da igreja, tá bom? E eu gostaria também... Sim. Ótimo. Ótimo. Nós vamos colocar à disposição de vocês o link da nossa rádio, pra que vocês também possam, os que falam espanhol, ouvirem espanhol, as mensagens que vão ser faladas no sábado e também no domingo. Amém. Eu tenho alguns minutos pra falar sobre o que tá passando de maneira bíblica, mas, antes, há algo importante que eu gostaria de falar pros irmãos. Irmãos, abandonem todo o pecado. Não negocie pecado na sua vida. Por um lado, nós temos a cruz. A cruz, ela trata com o nosso velho homem. Ele precisa ficar ali. Mas nós temos pecados. A cruz é pro velho homem e o sangue é pros pecados. Não deixe nenhum pecado sem ser confessado. Por outro lado, abandone, não negocie o seu primeiro arrebatamento com nada. Cuidado com redes sociais. Cuidado com vídeos, fotos pornográficas, páginas pornográficas. Nesse tempo, tempo que as pessoas estão em casa, Satanás está trabalhando fortemente nas redes sociais pra nos levar às concupiscências. Pra nos levar a desanimar. Nos levar a tocar na morte. E olha, se nós, como servos de Deus, se nós tocarmos na morte, guarde isso. Quando nós pecamos, irmãos, é mais fácil nós sermos perdoados dos pecados do que nós sairmos da morte. Porque a morte, ela não é simplesmente um pecado. Ela não é um pecado. A morte, ela elimina completamente o nosso desfrute. Ela elimina completamente a nossa vida com Deus. Nós nunca vamos perder Deus. Nunca vamos deixar de ser filho. Mas a comunhão com a vida, nós perdemos. Ela é interrompida. Eu quero rogar a vocês. Cuidado com pecados nas redes sociais. Cuidado com vídeos. Cuidado só aquela olhadinha. Isso vai matar sua vida de oração. Isso vai matar a sua vida de comunhão. Isso vai matar o seu vigor espiritual. Nós somos os nazireus. E o que levou Sansão a cair não foi qualquer coisa. Ele matou aquele leão. E ele, na volta, havia... As abelhas fizeram ali mel. E ele foi lá pegar o mel. E ele tocou naquela carcaça. Tocou na morte. Ele chegou aonde ele chegou. E o que aconteceu? Ele se entregou. A morte tinha entrado nele. Quando ele tocou naquele leão. E a Idalila, com muita facilidade, foi usada por Satanás para derrubá-lo. E a primeira coisa, o primeiro sintoma da morte, está relacionado com a visão. Nós começamos a duvidar do que está sendo falado pelos irmãos. Nós começamos a ter ponto de interrogação. Será? Ah, isso está errado. Começa a vir as coisas. E aí, irmãos, pouco a pouco, até nós perdermos a comunhão completamente na vida da igreja e a comunhão com o Senhor. Assim que eu rogo a vocês, pelo amor de Deus, cuidado com isso. Não brinquem com isso. Isso é sério. Eu falo para os irmãos, eu falo para as irmãs. Muitos irmãos, muitas irmãs, poderão perder o primeiro arrebatamento porque não conseguiram tratar com isso. Eu recebo ligações de várias partes do mundo. Eu recebo pedidos de oração de várias partes do mundo. Casais, jovens, rugando, pedindo ajuda, porque começaram com uma simples olhada e agora isso virou um vício. Virou um vício e eles não conseguem sair. E agora eles não conseguem avançar. E agora eles estão amarrados. Eles estão no átrio exterior. E o átrio exterior, quando o inimigo nos traz para fora, as correntes vêm nos nossos pés. É um peso do pecado. Aquelas correntes com os pesos no átrio exterior, nós não conseguimos ir além do véu. Não conseguimos passar porque a velha criação, ela não consegue entrar. no santo dos santos. A velha criação, ela não pode passar no santo dos santos. Ela precisa ser eliminada ali fora. Então eu peço para vocês, no nome de Jesus, não brinquem com isso. tratem as coisas da alma com a cruz, mas trate os pecados com o sangue e vamos agora buscar viver uma vida santa. Sem santidade, ninguém verá Deus. Sem santidade, nenhum de nós vamos conseguir penetrar além do véu. Vamos conseguir participar do primeiro arrebatamento. Eu não tenho tempo de falar de todos os cavalos, mas eu vou citar em especial rapidamente, rapidamente aqui, o Apocalipse capítulo 6. Nós temos aqui, a partir do versículo 3, bem rápido, o segundo cavalo. Aqui fala de um cavalo vermelho. Irmãos, essas coisas, elas estão acontecendo hoje. Não em grande proporção, como vai acontecer daqui para frente. Quando começar a ira de Deus, é que isso vai aumentar. Vamos dizer que, de zero a cem por cento, o que nós estamos vendo em toda a terra, é dois por cento, no máximo, do que esse cavalo, do que esse cavaleiro está fazendo. Aqui fala, Apocalipse capítulo 6, o versículo 3, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente, dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi lhe dado uma grande espada. Então, esse cavalo vermelho, ele representa, mas por outro lado, ele vem de Deus, ele é liberado por Deus. Deus precisa julgar as nações, Deus precisa concluir essa era, para que a era do reino venha. Então, ele libera esse cavalo. E o que nós temos aqui? Ele tem algo, chama-se guerras. Nós, não, não está longe, nós sabemos quantas guerras estão acontecendo hoje no mundo. Somente na Síria, quantos países estão lutando na Síria? Quantas mortes estão ocorrendo? Só na Síria. Mas nós temos o Iêmen, que está em guerra constante. São grupos terroristas, financiados pelo Irã. Nós temos na África do Sul, do Sudão, quantos grupos, quantos países estão em guerras? E nós temos as Farc, na Colômbia, nós temos no Rio de Janeiro, os morros, o tráfico. Quantas guerras? A ação desse cavaleiro, ela já está ocorrendo na terra, mas ainda em proporção pequena. Mas há um outro item aqui que fala, ele veio para tirar a paz dos homens. Você sabe o que é isso, irmãos? Em um lugar que não tem amor, é porque não tem paz. O amor e a paz, eles caminham juntos. Por exemplo, aqui disse que tirar a paz dos homens e que os homens se matassem. Quando um vizinho pode denunciar o outro vizinho para o anticristo, que aquele vizinho dele é um cristão? É quando não há paz e quando não há amor. Nós estamos caminhando para a ação desse cavaleiro. De acordo com Mateus 24, o amor de muitos. Por meio desse cavaleiro, o amor vai diminuindo e a paz vai terminando. Um vai puxando o outro. Hoje, esse cavaleiro, eu volto a dizer, a ação, talvez no máximo 2%, e nós já estamos experimentando quantas coisas. Irmãos, hoje, nós vemos quando há guerras entre dois países, é porque não há amor. Então a paz, terminou a paz. Eles estão dispostos um a matar o outro. Eles não estão preocupados, não há amor. Às vezes, na igreja, nós falamos não há amor entre os irmãos. É bom a gente não falar isso, porque nós ainda estamos na era da graça. E a era da graça fala-se do sangue de Cristo que ainda está na tampa do propiciatório. O amor está aqui, a paz está na igreja. Mas, irmãos, depois que o primeiro arrebatamento ocorrer, esse cavaleiro, ele vai ser mais rápido. Entre os irmãos, entre as nações, a destruição será cada vez maior. Por que que alguém que vai ficar com o anticristo, ele não tem paz? Porque o amor entre os homens vai se esfriando até chegar o momento de se terminar. Terminou o amor, termina a paz. O reino do anticristo não existe amor. Não existe essa palavra amor. hoje, o Senhor deu um mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E é um mandamento de Deus, mas nos sete anos, amados irmãos, esse mandamento será quebrado. Não existirá a era da graça, não existirá paz e nem amor. Os homens se matarão, os homens se destruirão, os vizinhos se matarão, os vizinhos vão entregar, os cristãos para o anticristo no segundo período. Os militares virão, as torturas acontecerão, o pânico vai ser generalizado, o holocausto vai ocorrer diariamente. Hoje, nós temos, por causa do sangue que permanece na tampa do propiciatário, a era da graça permanece. Nós temos que aproveitar hoje essa graça que nos perseguiu, essa graça que nos alcançou, essa graça que está insistindo conosco, essa graça que nos busca constantemente, essa graça que nos encoraja, essa graça que nos fortalece. Nós temos que usar essa graça para nós chegarmos à maturidade final que o Senhor espera para aqueles que vão ser arrebatados. Eu não tenho mais tempo. O terceiro, no versículo 5, fala assim, quando abri o terceiro selo, ouvi um terceiro ser vivente dizendo, vem e vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi um como que vós no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não denifiqueis o azeite e o vinho. Aqui nós estamos vendo que o cavalo preto, a ação dele de agora adiante vai aumentando de um por cento, dois por cento em toda a terra. Mas aqui nós vemos, irmãos, uma hiper, hiper inflação. O mundo hoje está preocupado com esse coronavírus. Claro, se os países não trabalhar em 90 dias até um papel higiênico eles vão precisar comprar da China porque as indústrias locais não vão produzir, mas a China já começou a produzir, ela vai exportar para o mundo inteiro, a economia do mundo quebra, quer dizer, esse cavalo, ele vai aumentando a sua proporção e a ação dele é trazer hiper inflação, é quebrar bolsas de valores, é quebrar a economia do mundo inteiro, essa parte da economia, essa parte do dinheiro, nós vamos vendo pouco a pouco as nações ficando cada vez mais pobres, cada vez mais miseráveis e cada vez mais dependentes, é um processo que não tem mais volta, quando nós falarmos que o primeiro arrebatamento ocorreu, nós vamos ver que esse cavalo, ele vai, junto com o seu cavaleiro, provocar cada vez mais mais rápido a quebra, a destruição, o que nós vemos hoje na Venezuela, quantas coisas ruins, pessoas comendo, dividindo o lixo com os cachorros, não são todos, mas uma parte, quanta pobreza, na África e outras partes do mundo, é a ação dele, mas ainda, irmãos, ainda é o período da graça, quando nós falamos de miséria, nós falamos de pobreza, nós falamos de escassez, nós estamos falando de uma ação, que a comida vai ser limitada, aqui fala de um trigo, de, de, uma, vamos colocar aqui, ele fala assim, uma medida de trigo por um denário, como que uma pessoa vai pegar uma comida, que é uma refeição, e pagar um dia de trabalho para comer uma refeição, uma grande escassez, muitos estão pensando, eu vou guardar dinheiro, eu tenho muitos amigos que são pessoas muito ricas, muito ricas, e o Senhor abençoou eles, foi bênção do Senhor, mas é toda riqueza que está tanto nos irmãos que tem dinheiro, como nos que não tem suficiente, para que essa riqueza? Então, quando a ansiedade está relacionada com as riquezas, nós temos medo de ter faltas, de faltar as coisas, então, ansiedade, para aqueles que não tem, são ansiosos, os que tem, também são ansiosos, e, para que esse dinheiro? Hoje, todo dinheiro precisa ser investido no reino, porque naqueles dias, aquele dinheiro que está na mão de tantos irmãos, não foi colocado no reino, mas vai haver aqui, por meio do cavalo preto, uma quebra, esses irmãos vão perder tudo, não sobra nada, e aí, aquela parte que eles precisavam ter investido no reino, o senhor precisou terminar a obra, sem contar com o dinheiro que estava na mão deles, o senhor terminou, porque nada pode deter a vida, mas como eles não ofertaram, então, eles não exercitou a graça suficiente, não ganhou ministério, o mais importante, amados irmãos, o mais importante, exercita todos os seus donos que você puder hoje, se está na sua casa, você não está podendo sair, apacenta por telefone, liga para as pessoas, faz uma oração por telefone, você deve conhecer muita gente, abre seu caderno, escreve o nome de pessoas, e cada dia você olha por dois, por três, comparte uma palavra, supre as pessoas nas casas, eu recebi esses dias, os irmãos estão ligando para orar por mim, eu me senti tão apacentado, outros irmãos ligam para compartilhar uma palavra comigo, eu estou me sentindo apacentado, eu vejo como que o Senhor, ele me ama, mas eu também estou fazendo o mesmo, eu estou fazendo o mesmo, existe pessoas nos hospitais, nós ligamos lá no hospital, nós juntos exercitando os nossos dons, você não pode jamais usar o coronavírus para dizer, eu não estou pregando o evangelho, não posso fazer nada, não, aí um telefone nas suas mãos que é uma arma poderosa para que o Senhor possa te usar para orar pelas pessoas, para pregar o evangelho, você pode fazer pequenos vídeos de um minuto, de uma porção da palavra que você ganhou e usar abundantemente, continue usando a graça que ainda você tem direito antes do primeiro arrebatamento, então esse cavalo, ele vai quebrar tudo, a economia mundial, aqui nos Estados Unidos, nós temos um país muito rico, vocês sabem, mas irmãos, até aqui, aqui deve ser o primeiro a tombar, quando esse cavalo começar a chegar a 5, a 10, a 15% da sua ação, não sobra nada, até quando o anticristo assumir o planeta global, a terra, o mundo vai estar em um caos, primeiro, financeiro, segundo, um caos político, e terceiro, um caos social, ele vai ser a opção para governar os homens, eu não vou falar dele, e o quarto selo, eu não tenho tempo, eu estou sendo rápido, o versículo 7, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olhei um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado morte, e o inferno estava seguindo, e foi lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar, quando fala a palavra espada, é o cavalo vermelho, tá bom? segundo, 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 pela fome, é o cavalo preto, e terceiro, com a mortandade, que quer dizer as pragas, e por meio das feras da terra, então, esse cavalo amarelo, que é o quarto, ele tem algo, chama-se morte, é a guerra do cavalo vermelho, precisa da morte que está no cavalo amarelo, a fome do cavalo preto precisa da morte que está no cavalo amarelo, então, esse cavalo, ele é intensificado, e o seu cavaleiro é intensificado, por isso que, nós temos três coisas, a guerra, a fome, e as pragas, a mortandade, as guerras bacteriológicas, isso vai passar de agora para frente, muito, amados irmãos, nós, como filhos de Deus, irmãos que estão se preparando para o primeiro arrebatamento, não devemos focar nessas coisas exteriores, ainda que elas são reais, o nosso foco precisa estar no primeiro arrebatamento, e entrar em Deus, e viver em Deus, e começar a sonhar já com a eternidade, você deve já começar a ver como vai ser quando você chegar diante do trono, com a multidão, aquela multidão vestida de branco, de todas tribos e povos, e você com ramos nas mãos, chegando ao trono de Deus, sendo recebido como as primícias por Deus, você precisa começar a sonhar com isso, você precisa começar a se ver ali dentro, junto com a multidão, você precisa já começar a sonhar como que é o trono, como que vai ser a recepção, como que você vai se comportar nesse novo corpo, como que vai ser esse novo corpo, você precisa começar a viver isso agora, e depois você precisa começar a ver as coisas, quando você vir com o Senhor para o tribunal de Cristo, você vai descer com Ele para o tribunal, enquanto aqui na terra vai estar subindo os mortos, o que estava no seio de Abraão, e vai estar também sendo arrebatado aqueles que são a última colheita, você vai se encontrar no tribunal, começa a ver o tribunal, depois você tem que começar a ver depois o tribunal, o seu galardão, você descendo para o Amargedon com o seu futuro esposo, você montado em cavalos com Ele, você sendo liderado por Ele, você sendo conduzido por Ele, muitos juntos com você, você está de vestimentas brancas, você já está na espera eterna, não há mais o tempo para você, não há mais limitação para você, a sua vida da alma foi saturada, você hoje expressa o Senhor, você vive o Senhor, coisas novas em você, aleluias, precisa começar a sonhar com a mesa das bodas do cordeiro, como vai ser, onde que eu vou estar, o Senhor vai me servir, eu vou estar ali, para receber o meu prêmio, Senhor, aonde que eu vou governar, o Senhor vai me dar isso, na mesa das bodas, nós precisamos começar, já nos ver nesse novo, o Pedro sempre está falando para nós, nova dimensão, temos que começar a ocupar a nossa mente, com essas coisas, você deitou na sua cama, começam a vir as preocupações, os pensamentos do dia, as contas para pagar, irmãos, eu não estou pedindo para você ser irresponsável, mas começa a usar menos tempo para essas coisas, começa a focar, Senhor Jesus, falta pouco, o Evangelho, aí começa a ver essas coisas, irmãos, buscai as coisas lá do alto, é esse desejo, é um desejo, é para lá que nós vamos, nós estamos predestinados para lá, nós somos eleitos para lá, nós não servimos para a terra, nós não vamos ficar no anticristo, não vamos ficar no seu reino, nós não queremos negócio com o anticristo, nós vamos ser arrebatados, amém, Senhor Jesus, comecem a focar isso, valorizem, o tempo que você ainda tem, esse cavalo amarelo, irmãos, ele é o mais terrível, nós estamos vendo quantas epidemias no mundo, nós temos no Brasil mais forte, aquele mosquito da dengue, é uma epidemia, mata milhares de pessoas por ano, nós temos a própria gripe, uma pessoa pega a gripe, mata milhares de pessoas por ano em todo o mundo, e nós temos outros tipos de coisas que as pessoas morrem todos os anos, essa é uma ação desses três cavalos, três cavaleiros, mas hoje o mundo está experimentando antes da ira, muito pouco, e para nós, nós já estamos vendo que é muito, ficar em casa, quem de nós pensou que algum dia isso iria passar, nenhum de nós pensamos, ficar em casa, mas o Senhor, ele está preparando o final para nós, toda a ação que vai acontecer da agora para a frente, ela já está focando os tempos finais, e esses tempos estão terminando, eu não tenho mais tempo, nós vamos ter outras comunhão, nós marcamos domingo às cinco da tarde, a gente vai ter uma comunhão longa, para aqueles que quiserem participar, vai ser umas duas horas, domingo às cinco horas, tá bom? Nós vamos falar um pouco mais sobre a volta do Senhor, eu vou abrir esse tema aqui, vai ser umas duas horas de comunhão, nós vamos ter mais ou menos três comunhão por semana, até as coisas se normalizarem, e eu quero pedir mais uma vez para vocês, a igreja aqui em Boca Raton, nós não estamos podendo nos reunir, são irmãos de serviço, a igreja, irmãos amáveis, que tem nós temos servido juntos, nós nos conhecemos, nos amamos, nos apacentamos, e nós estamos vendo os irmãos nas casas, eu quero animar vocês, irmãos aqui, que estão ouvindo da igreja em Miami, irmãos que estão ouvindo também da igreja em Orlando, irmãos lá em Los Angeles, irmãos, aqui nos Estados Unidos, pelo Instagram, Facebook, no Brasil aqui, minha esposa falou que tem milhares, mas, eu peço para vocês, não abram mão da sua consagração, não abram mão da sua santificação, não abram mão, nós precisamos de um viver santo, não fique pensando que na vida da igreja, os irmãos não falam quase de pecado, não falam disso, daquilo, que está tudo bem, abra os teus olhos, fala sim, não fica pensando que uma vida fácil, não tem irmãos que falam comigo, eu estou tranquilo, que bom, não queira essa vida, aprenda a viver uma vida de restrição, a palavra que está sendo falada para nós, é uma palavra que não está na esfera do tempo, quando Pedro abriu João para nós, o evangelho de João, ele no capítulo 1 fala da eternidade passada, e no capítulo 21 fala da eternidade futura, o evangelho de João não dá ênfase às coisas terrenas, por ele tratar da vida, o foco dele já é a eternidade, você pega Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver a parte humana de Jesus, mas quando você pega João, você vai ver a parte divina de Jesus, ele tinha humanidade e divindade, para falar da parte humana, três evangelhos, mas para falar da parte divina, nós temos as cinco cartas de João, o evangelho, as três epístolas e o apocalipse, ele focou a eternidade, ele focou a comunhão na vida, ele focou a multiplicação da vida, ele focou o novo homem, ele focou a noiva de Cristo, João não se preocupou com as coisas terrenas, porque os evangelhos já trataram disso, o foco dele não é a parte humana, já é a eternidade, é o viver na eternidade, e o Pedro está abrindo isso para nós, ele está nos mostrando já nós dentro da eternidade, ele está focando a micro economia, mas ele está mostrando a macro, olha onde que vocês estão sendo inseridos, olha onde vocês estão sendo colocados, ele está nos mostrando que agora é a hora da gente começar a ter realmente esse viver mais elevado, mais soberano, mais cheio de santificação, todos eles estão se esforçando o máximo para nos ajudar, todos nós vamos ganhar por meio da justiça de Deus, a salvação inicial é pela graça, mas o arrebatamento é pela justiça, por meio da justiça do Senhor, o reto juiz, ele vai se lembrar de nós, agora é o nosso tempo de buscar mais o Senhor, aprenda, se esforce a levantar de madrugada, você que é casado, não fale que você não consegue levantar de madrugada, você consegue sim rapaz, a sua esposa tem que te ajudar, coloca o seu relógio para as quatro da manhã, mas quatro é muito cedo, então põe para cinco, cinco é muito cedo, põe para cinco e meia, cinco e meia é muito cedo, então é melhor você se arrepender, porque a coisa está feia aí, viu, e os jovens também devem se esforçar, os jovens precisam se esforçar, os jovens tem que se esforçar, não vai te matar se você começar a orar de manhã, não vai, você não vai morrer, é que nós já perdemos muito tempo, nós já dormimos demais, agora é hora da gente começar a exercitar esse dom que não se tornou ministério ainda, e não só de manhã, mas procure durante todo dia, ah não, eu invoco o senhor durante todo dia, tá bom, não, pare um tempinho, e vai orar, nós temos tempo para isso agora, está bom, agora eu tenho só dois minutos, já vai terminar aqui, né Caio? Então, não, eu só quero, eu quero então agradecer a vocês, eu quero fazer uma oração final, e o Caio vai dar os avisos finais, senhor, obrigado, abençoa os irmãos, eu estou muito honrado, senhor, por ver tantos irmãos conectados, eu estou tão honrado, abençoa, guarda-os, proteja-os, mas muito mais, que cada um de nós possamos estar juntos no primeiro arrebatamento, em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, amém, amém, os irmãos, no domingo, às cinco da tarde, nós vamos estar juntos, eu espero vocês, está bem? Muito obrigado, no domingo nós vamos falar do, só do arrebatamento, nós vamos focar isso aí, e se você quer convidar mais pessoas, podem, nós vamos abrir somente o arrebatamento, o senhor vai nos falar muito, um abraço, obrigado por vocês terem participado, vamos aplicar essa palavra, amém. 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 amém.